Muito bem-vindo a nossa segunda aula de Steakhouse e por que que a gente colocou o número 1 e 2? Uma, porque teriam muitas receitas para mostrar numa aula, mesmo assim em duas. A gente não consegue mostrar todo esse universo, mas logo logo você já está conferindo novidades no nosso site, na nossa plataforma, você vai ver um monte de aula relacionada a esse tema. Então fica ligado e acompanha. O que a gente quer fazer nessas duas primeiras aulas é passar para você uma ideia dessas receitas tão famosas no mundo. Eu sou o chefe Gabriel Lourenço, bem-vindo então a nossa aula de Steakhouse. Vale a pena assistir as duas, tá? A 1 também. A 1 a gente fala muito do barbecue, do que que é esse conceito, da onde venho, como que é um pouco do churrasco americano. E obviamente a gente faz aquela costelinha barbecue de desmanchar, maravilhosa, além de anéis de cebola e o molho para os anéis de cebola. Então você consegue juntar aquela aula com essa e fazer assim um típico menu de franquias de Steakhouse. Então vamos fazer uma introdução legal mostrando que Steakhouse na verdade seria a casa que serve steaks, né? A casa que serve carnes, geralmente grelhadas. Acabou ficando esse conceito, mas as franquias mais famosas aí do mundo podem, por exemplo, ter temas como o australiano. E aí a gente pensa que todas essas receitas vieram da Austrália. Principalmente aquele pãozinho ou a costela barbecue, a gente acha que é de lá. E não, essas franquias utilizaram somente o tema australiano, mas elas são americaníssimas, né? São super americanas no sentido da palavra, da produção, do conceito, do sabor. Então a própria costelinha barbecue é uma derivação do churrasco americano, sulista americano, um dos tipos do churrasco que se faz lá, que é agridoce, que é cozido por longo tempo, que é defumado. E aí naquela aula eu falo as versões para você poder fazer. Aqui nessa aula a gente vai falar de um outro prato que é super famoso, que são os frangos fritos. E salada Caesar, além de um mashed garlic potato. Aquele purê de batata rústico, feito inclusive com a casca e com um toque de alho bem gostoso, que pode acompanhar vários pratos. Nos Estados Unidos, normalmente é servido esse purê com brown sauce. Brown sauce é geralmente um molho marrom que deriva de uma carne de cocção longa ou mesmo o molho só de cocção longa numa carne que foi somente grelhada. Você pode adaptar esse brown sauce e servir ele com o barbecue, por exemplo, que a gente faz na outra aula. Mas são ideias, vai assistindo, vai se inspirando e depois a gente quer ver o que você está fazendo em casa. Para começar a Caesar, eu vou pegar uma alface americana bem fresca, certo? Vou colocar ela aqui e vou fazer tirinhas, simplesmente por opção. Eu poderia servir ela toda de folha grande também, fica bonito, é um dos serviços tradicionais de lá. Mas aqui eu vou cortar em tiras para quê? Para te falar de uma coisa muito legal, faca de cerâmica. Sabia que a maioria dos cortadores dessas grandes franquias, seja de hambúrguer, de steakhouse, do que for, do mundo inteiro, os cortadores que cortam a alface são de cerâmica. A cerâmica não dá a reação do metal com a alface americana, então quando ela fica um tempo cortada ela não queima. Sabe quando você corta a alface e ela fica um tempinho parada e forma aquela bordinha amarela mais escurinha? Porque ela queimou e isso é uma reação com metal. Se você cortar com a faca de cerâmica, isso diminui. Claro que depois de muito tempo cortada ela pode começar a oxidar, mas a faca de cerâmica vai ajudar. Gab, eu não tenho faca de cerâmica, acabou minha vida. Não acabou, corta com a inox igual, direto, normal, só usa um pouco mais rápido que vai dar super certo, eu te garanto. Isso aqui é só uma curiosidade. Faca de cerâmica também tem todo um detalhe para ser usada, para ser manipulada, tem que ser manipulada com cuidado. Isso aqui é uma lasca de cerâmica, bateu, quebrou, já era. Fez um dente na faca, já era. Então toma cuidado com a faca de cerâmica, mas se você ama ter utensílios diferentes em casa, é um utensílio super legal. Vou aproveitar que a gente está com a tábua em mãos e vou cortar um dente de alho assim ó, muito, muito, muito finamente. Inclusive se você quiser sumir com ele, você pode deitar a lateral da faca e esmagar bem esse dente de alho aqui para desaparecer, para você não correr o risco de dar uma mordida num naco de alho e ficar um pouco desagradável. Então a gente esmaga bem esse alho e nós vamos iniciar o molho clássico da Caesar aqui nessa cumbuca. O clássico molho Caesar que tem toda uma história de cultura, de troca de países, de italiano que frequentou Estados Unidos, de adaptação cultural. É muito bacana e você pode adaptar também e fazer o seu próprio molho Caesar. Eu vou colocar os elementos mais utilizados no molho da Caesar e ele tem que usar como base maionese. A gente utiliza aqui na escola a nossa maionese, que é a maionese infalível. É aquela maionese que fica pronta em 30 segundos. Tem na aula de condimentos vegetais, lá nos antepastos, se você olhar. Mas também tem quase todas as nossas redes sociais aí, arroba salagosto, arroba chefgarbi. Tem essa maionese rodando porque ela é super rápida de fazer, com o mixer ela fica uma delícia. Não quer fazer maionese caseira com ovo cru? Nessa aula também a gente dá dica de como fazer com ovo pasteurizado e cozido. Então é uma aula super legal. E você pode também utilizar sua maionese industrializada caso não queira ter o trabalho ou não queira fazer com o ovo fresco. Nós vamos colocar aqui uma pitadinha de mostarda. Um pouquinho de molho inglês. Pouca coisa. Aqui eu já começo a sentir o aroma da Caesar, então é o molho inglês que deixa essa cor de amarelo mais encardido. A gente coloca uma base de ingredientes e de quantidade para você na receita. Mas minha sugestão é, vai colocando aos poucos e vai provando. Vai vendo o seu gosto. A gente vai gostar de mostarda tá bom, não vou colocar tudo. Ou vou colocar mais anchova, menos alho, depende aí o que você quiser. Isso faz toda a diferença na Caesar, típico italiano, que é usar anchova como tempero. Então você pode pegar anchova em conserva, colocar aqui, mas eu gosto de dar uma esmagadinha nela. Então pega anchova que nem a gente fez com alho, esmaga bem e mistura aqui. E o molho da Caesar não tem muita história. É um molho prático, super potente de sabor né. Pensa só, ingrediente forte. Prova. Tá ótimo. Vou pegar nossa alface, misturar aqui. Nossa, no molho assim Gabi? Exatamente. Essa é a forma clássica de se servir a Caesar. Só que você deve fazer isso somente na hora de servir. Ela não pode ficar parada né, senão ela vai ficar cozinhando no molho. Então você mistura. Agora se você quer fazer bonitinho, também dá para colocar no prato a salada sem temperar. Pega uma bisnaga, compra aquelas bisnagas de ketchup, vazia mesmo. E passa o molho por cima para fazer aquele desenho xadrez. Eu não vou fazer hoje as Caesars com frango grelhado e com crouton. Porque nós vamos fazer outros acompanhamentos né. O purê de batata e o frango já frito. Mas se você quiser servir uma Caesar completa. Esse molho, grelhar um peito de frango e colocar alguns croutons e queijo ralado em cima. Faz que fica ótimo também. O ideal é que você misture com a mão. Porque aí a gente não quebra as folhas. E aí você pega isso, olha que lindo ó. E larga aqui em cima. Prato bem caprichado de Caesar. E aí você pode pegar um queijo ralado ó. Que salada completa hein. Crouton e o frango tá pronta. Linda, saborosa, intensa. Como uma Caesar tem que ser. Nossa Caesar tá pronta. Come enquanto é tempo. Então deixa a Caesar pra fazer por último na sua receita. Quando tiver tudo pronto. Senão você vai deixá-la temperada e ela vai murchar. Agora a gente vai fazer o frango. Eu vou te contar alguns detalhes. Na receita a gente coloca peito de frango. Pode usar tranquilamente. Se você quiser fazer os chicken fingers né. Os dedos de frango. É só cortar o peito em tirinhas. Fazer exatamente esse processo. Vai ficar bem bacana. Mas se você quiser se aproximar mais dos baldes de frango. Você pode fazer com a coxinha da asa. E com o meio da asa. O detalhe só pra coxa da asa e do meio da asa. Pra não ficar sem sabor. Deixa marinando. Eu por exemplo. Deixei esse frango marinando dois dias. Coloquei uma mistura clássica de marinada. Um pouco de sal. De pimenta. De ervas. De azeite. De mostarda. Um pouquinho de alho. E ele ficou ótimo no tempero. Tá bem bonito. Qual que é a dica aqui pra gente fazer. Um frango bem cozido. Normalmente o pessoal faz essa receita. E reclama porque. Não a nossa né. Porque ficou cru no meio. Sim pensa. Um frango precisa de bastante tempo pra cozinhar. E se eu coloco ele empanado pra fritar. Às vezes o tempo de fritura da empanatura é muito rápido. Ele já tá dourado. Aí eu tiro pra não queimar. Tiro pra não queimar. Ele tá cru no meio. Então o segredo dos frangos bem feitinhos e bem úmidos. É a pré fritura. Ou a fritura em dois estágios. A gente frita aqui. Tira empana e depois frita de novo. Ou existem as máquinas pra fritar frango. Dessas grandes franquias aí de frango no balde. É uma fritadeira que parece uma panela de pressão. Você coloca dentro. Trava. Tampa. Marca o tempo que quer. E ela frita na pressão. É assim por exemplo que lá na Disney eles conseguem fritar aquelas coxas de peru gigante. Porque pensa. Até cozinhar o centro daquela carne demoraria muito. Então coloca as coxas de peru empanadas dentro desse óleo. Trava a panela. Marca o tempo. E ela vai cozinhando na pressão. E fritando na pressão. E aí aquele frango cozinha melhor. Alguns minutos de pré fritura. E esse frango então já está 70% cozido. Eu vou colocar queijo ralado e páprica na farinha de rosca. Pra dar um charme na empanatura final dele. Se você quiser utilizar a pancô. Que é aquela outra farinha de rosca que é feita com quase que pedaços de pão. Se você não conhece dá uma olhada. É uma farinha mais estilo asiática. Também muito legal pra empanatura. Também muito legal pra empanatura. E aqui agora eu vou fazer a empanatura clássica. Passar as coxinhas na farinha. Depois no ovo. E por último na nossa farinha de rosca temperada. Todos devidamente empanados. E nós vamos voltar então pro óleo agora. Então a gente vai terminando de fritar o nosso frango. E olha que incrível. Quando a gente fala crispy chicken. Porque é crispy mesmo. É super crocante. Ele vai estar extremamente macio. E o aroma desse tempero. Dessa mistura. Dessa marinada. Chega a dar água na boca. Eu vou tirar a última leva. Olha aqui como ele sai bacana de lá de dentro. Sai crocante. Chega a fazer barulho. Quando cai aqui. Enquanto isso a gente vai fazer. Um mashed garlic potato. Ou seja. Uma batata amassada com alho. Cozinha a batata com casca e tudo. Aproveita a própria panela né. Vamos sujar menos coisa. Vamos facilitar a vida em casa. E coloca manteiga. O leite. Obviamente só tira a água da cocção da batata né. Enquanto ela aquece no fogo. A gente vai picar o alho. Se você quiser que só tenha o aroma de alho. Você pode desaparecer com esse alho. Fazendo uma pasta. Amasse ele bem. E joga essa pasta lá dentro. Mas se você quiser alguns pedacinhos de alho. Enquanto come o purê. O que é bem típico desse preparo. É só picar o alho então. Em pedaços menores. Ao invés de fazer uma pasta. Eu gosto que ele suma um pouco. Então ó. Eu dou uma amassada com a faca assim. Para ao mesmo tempo ele ficar com alguns pedaços. E ao mesmo tempo. Ter alguma pasta. Eu vou colocar aqui na panela. E a gente vai deixar. Então o leite, a manteiga e o alho cozinhar junto. Repara que eu não preciso fritar o alho. Não há essa necessidade. Ele só precisa cozinhar junto com o leite e com a manteiga. Enquanto o nosso leite aquece. Eu vou arrumar nossos frangos. Lindamente aqui ó. Que coisa incrível. Nosso leite está fervendo. Então eu vou picar grosseiramente as batatas. Isso é só por uma questão de ajudar. No processo de amassar. Se você quiser usar aqui um amassador de batata. Mas o legal desse purê. É que ele é rústico. Uma porque vai ficar os pedaços de casca no meio. E outra porque a batata não precisa desmanchar completamente. Então pega essa batata aqui. Coloca no leite. Aromatizado com alho e com a manteiga. E aqui nós vamos fazer o mash. E você não tem ideia. Do aroma que está isso aqui. Do alho com a manteiga e com o leite. E aqui a gente vai amassando. E deixando cozinhar mais. Até a gente obter. O purê. Na textura que a gente quer. Se você tiver recipientes personalizados. Vai ficar mais bonito ainda a sua apresentação. E aqui a gente segue. Amassando. Nossa batata. Um pouco de sal. Depois a gente corrige no final. Se precisar mais. A gente vai sempre amassando. E fazendo ele. E virando esse purê. Ó. Vários pedaços de batata. Por quê? Porque eu fui amassando aqui. Vários pedaços de casca. É essa a ideia desse purê. Ah Gabi. Mas eu não gosto. Eu prefiro o purê liso. Descasca toda a batata. Passa no amassador. Faz ela bem fininha. Se não tiver amassador. Numa peneira. E aí você faz o mesmo processo. Só que usando aquela batata fininha. E você vai ter um purê extremamente liso. Com o mesmo sabor de manteiga e de alho. Incrível. O sal já deu certo aqui. E a gente está pronto. E olha essa textura aqui ó. Bonito né. Ó. Pode pegar o molho barbecue. Ou como eu disse. Um brown sauce. Ou simplesmente o que você quiser colocar aqui em cima. Um filé grelhado. E deu. Vai ter um prato cheio de aroma. Cheio de história. E uma delícia. Ó. Do início da aula até agora. Nossa Cisa já deu uma murchadinha né. Então ela baixou no prato. Eu deixei aqui de propósito. Para te mostrar isso. Por que que você tem que servir lá na hora. Então eu espero que você tenha. Que tenha. Sido transportado. Transportada. Para dentro de um restaurante americano. E se inspire. A fazer as suas receitas. Mostra para nós. No arroba salgosto. Arroba chef gab. O que você está fazendo em casa. E. Divirta-se. Preparando essas delícias. Obrigado pela atenção. E fique bem. Certificativa. Vai ver meu YouTube. Vai ver m Anyone. É. Bela. Agora vai ver comem. Vai ler o íng andar. Quero verré. Obrigado.